O pior desastre com medicamentos da história iria alastrar-se a mais de 46 países e produzir até 20 mil bebés deformados a nível mundial. Mas hoje os historiadores assinalam um nascimento em 1961 que mudou o curso da história. Em Hamburgo, na Alemanha, Lindschult Ehlen, de 23 anos, deu à luz a sua primeira criança. O marido não estava com ela na altura. E aí eu saí e fiquei relaxado e alguém me disse em meu ear, ''Is seu marido não bem?'' E eu estava aqui, aberto, e eu disse, ''O que aconteceu com meu bebê? É algo que está errado?'' ''Yeah'' ela disse, ''Just, let's say, without any emotion.'' ''Yeah, he's just got short arms.'' And I, like a child, would have asked possibly, I said, ''And aren't they growing anymore?'' Um médico ofereceu um conselho amigável à mulher que era mãe pela primeira vez. Pouco depois, o marido de Lindschult Ehlen, chegou e deu-lhe más notícias que já escondia dela há algum tempo. Seis semanas antes, a sua irmã tinha dado à luz um bebê com deformidades semelhantes. ''It looks alike, like our child. There must be something that is the same origin, the same difficulty, the same problem in the background. And we'll find it, and we'll search, and we won't stop until we've found.'' A epidemia de bebês deformados começou 5 anos e meio antes, no dia de Natal, de 1956, com o nascimento da primeira vítima. Na pequena vila de Ehlen, na Alemanha, uma mãe tinha tomado um novo medicamento chamado Thalidomida, que estava a ser desenvolvido por uma farmacêutica local, a Kami Kronenthal. O seu marido, como outros empregados da Kronenthal, tinha levado uma amostra para casa que deu à sua mulher grávida. O bebê seria o primeiro de seis ou mais bebês afetados pela Thalidomida, filhos de trabalhadores da Kronenthal, nascidos nos anos seguintes. Mas a farmacêutica ignorou os primeiros sinais de aviso. Nove anos depois do nascimento do primeiro bebê deformado, a Kronenthal lançou a Thalidomida no mercado alemão sob o nome de Kontergan. A força de vendas agressiva da Kronenthal, cujo lema era o sucesso a qualquer custo, continuou a promover o medicamento. Afirmavam que o Kontergan era um sedativo seguro, especialmente para grávidas que sofriam de enjôos matinais. As vendas dispararam e a Thalidomida tornou-se no segundo medicamento mais vendido, depois da aspirina. Mas Lindschult Ehlen e o seu marido Karl Hermann estavam determinados em descobrir o que tinha causado os braços curtos do seu filho. Meses depois, não estavam mais perto de obter uma resposta. O seu marido não tardou a contactar um professor de obstetrícia, o doutor Vidukin Lenz, que tinha recebido alguns relatos de bebés deformados. Meu pai e o professor Lenz, eles viajavam na Alemanha, na sua volta de Volkswagen. E eles foram de uma pequena cidade para outra e perguntaram, sejam os filhos com os braços curtos ou os braços curtos? E esses filhos estavam escondidos naquela época, na pequena cidade. E ele perguntou em restaurantes e bars e na local de polícia, e todo mundo disse, não, não em nossa cidade. E então ele mostrou uma foto de mim e disse, esse é meu filho, e posso repetir minha pergunta? E então eles disseram, no final da rua, tem um incidência muito triste. E então ele voltou lá e ligou a porta e mostrou a foto, e disse, esse é meu filho, você também tem um filho como esse? E as pessoas brusam em risco, e os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, os filhos, literalmente, foram tirados para o dia de luz, literalmente. Em Inglaterra, a talidumida estava a ser vendida, sob o nome de Distaval, pelo maior fabricante de bebidas alcoólicas do país, a Distillers Company. Como na Alemanha, a Distillers tinha recebido relatos de bebés deformados, mas a coronental tinha garantido que o medicamento era totalmente seguro. Louise Mason foi um dos 530 bebés vítimas da talidumida nascidos em Inglaterra ao longo de um período de seis anos e meio. Louise só conheceu as circunstâncias do seu nascimento ao ler o best-seller autobiográfico escrito pelo seu pai. Eu não tinha nenhum braço, e eu não tinha nenhum braço, e meu pai disse que eram como pequenas flores, você sabe, como meus braços e meus braços. Meu pai olhou a me, e ele disse, meu Deus, você não vai deixar esse bebê viver? E eles disseram sim. Após 11 dias no hospital, os pais levaram Louise para uma instituição para crianças deficientes, onde ela passaria aos seguintes 18 anos da sua vida. Mas Louise teve sorte. O seu pai não pedeu a outro médico para acabar com a vida dela. É inquestionável que as midwives e os doctores estiverem matando crianças deficientes nos hospitais, nos ruas de entrega, em uma grande escala, na Britaia, na Alemanha, e se eles, provavelmente, em todos os outros. No Canadá, outro bebê sem braços foi poupado por uma família pobre ucraniana na zona rural de Saskatchewan. Anos depois, Alvin Law soube como os seus pais ficaram horrorizados quando ele nasceu. O bebê sem braços não foi levado para casa após os médicos terem avisado que ele nunca teria uma vida normal. Mas seis semanas depois, um casal idoso, Jack e Hilda Law, que tinham criado os seus próprios filhos, ofereceram-se como pais adotivos e viram Alvin pela primeira vez. Eu tomo um olhão e pensei, no wonder que ninguém queria ele. E a próxima vez que eu fui para ele, eles tinham batido e vestido, e ele não olhava muito bem. Eu não estava em favor de taking ele at all. No way. Nós criamos a nossa família e foi tudo. Mas... era um bebê, mas ninguém queria ele, então o que vai fazer? Turned out ok. Minha história história mudou da momento que Sophie e Peter, meu pai, me deu, me deu, me deu. É um profundo, mudou-se em minha vida. Porque eu fui para viver com as leis, minha vida se tornou esta vida. Em Cincinnati, no Ohio, um casal católico profundamente religioso com seis filhos esperava mais um parto normal. Minha história história mudou é que quando eu was nascido, eles não estavam todo preparados. O médico disse, Joy, seu bebê não tem os braços. Então, ela diz que ela tomou o bebê, eu, e ela diz, Eileen é minha quatro-leaf clover. Eu tenho um irmão que me disse que meu pai cria, e que quando ele veio para casa, ele me mandou para os meus irmãos, e todos os meus foram muito fracos. E eles disseram, um, eu, 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 Ilyne Cronin, foi um dos vários bebês vítimas da Talidomida, nascidos em Cincinnati, onde a farmacêutica americana Richardson Merrill tinha a sua sede. Tal como a farmacêutica alemã, a Merrill promoveu o medicamento como sendo totalmente seguro, mesmo durante a gravidez. Sem qualquer prova para apoiar essa afirmação. Em 1960, a Merrill pediu aprovação à FDA para introduzir a talidomida no mercado americano e pôde assim realizar testes clínicos em todo o país. Michael Magazzanik é um advogado australiano e um antigo jornalista de investigação que passou anos a pesquisar o desastre da talidomida. Durante esta altura, a Richardson Merrill entregou 2,5 milhões de comprimidos de talidomida a médicos dos Estados Unidos e Canadá. Na Alemanha, a campanha de publicidade da Coronental estava a compensar, e muito. O dono e executivos da empresa ganhavam fortuna de um dia para o outro. Especialmente Heinrich Mukter, o diretor de investigação da Grunental. Durante a guerra, Mukter foi um médico nazi, testando vacinas em judeus no campo de concentração de Buchenwald, onde muitos morreram. Depois da guerra, Mukter juntou-se à Grunental. Nove anos depois, inventou a talidomida e recebeu um bónus por cada comprimido de talidomida vendido no mundo inteiro. A droga foi tão sucesso para Grunental que eles começaram a fazer dinheiro de mão por mão. E Heinrich Mukter, que estava em uma porcentagem de profissões, mudou de ser modestly afluente a ter tanto dinheiro que ele poderia ter achado um novo Mercedes cada mês. Por 1961, realmente, ele está ganhando 20 vezes o salário em turnê-o porcentagem. Então ele está ganhando um grande, grande bonus. Ele se tornou um riducrously rich homem no backo de talidomida. O que é um homem como esse, com um histórico de experimentação com uma personalidade, com um grande rendimento com o salário de talidomida, o que ele esperava que ele fosse fazer quando confrontado com reports de nervos dançantes e outros side effects? Não é surpreendido para mim que não havia um rush em Grunental para investigar, para chegar ao baixo, para colocar as notícias sobre a droga, para retirá-la, para tomar todas as precauções. Eles não fizeram nada disso. Eles só se concentraram em vender mais da droga. E realmente não foi até que a presença tomou-se e sabiam que ia ser publicamente que eles finalmente se tornaram e concordaram. A 28 de novembro de 1961, um dia depois do escândalo de talidomida ter aparecido nas capas dos jornais na Alemanha Ocidental, a Grunental anunciou que ia retirar o medicamento do mercado. A deficiência de Nico Von Glazel não era das mais graves, mas em criança, Nico teve dificuldades em ajustar-se aos seus braços curtos. mental. Eu era um tanto medo. Eu era um muito medo. Eu não tinha muito medo. Eu era um tanto muito cuidado. Eu fost muito dando choca-fão e meia muito à metá-la. Eu a trecho. Eu era um tanto medo, eu era um pouco para a ver. E isso foi para mim muito mais difícil, para outros filhos de pôr-se ou de pôr-se. E eu tinha mais medo. Mas eu acho que eu acho que eu acho muito frio. Em Inglaterra, Louise Mason não via os seus pais e três irmãos durante meses a fio. Em Yorkton, Saskatchewa, os pais de Alvin Law decidiram que a melhor forma de fazer o seu filho sem braços lidar com a vida era transformar os seus dedos dos pés em dedos das mãos. Durante horas, Alvin recebia tarefas manuais para executar com os pés. Agora, granted, não há armado não é exatamente uma forma simples, é uma forma complicada. E eu ia mentir se não disseram que foi muito trabalho, muito trabalho, muito tempo spento por mim, muito soltinho, muito medo, muito frustrado. Mas eu acho que foi o personagem que foi construído por meus pais, especialmente por meus pais, que me permitiu não pensar que eu era tão diferente. Não é uma coisa fácil de se vestir, mas, novamente, é uma coisa básica de minha vida. E é, eu tenho alguém que se veja por mim ou que eu vejo por mim? Mas, mais do que tudo, eu acho que é uma mente, que, ok, tem muitas pessoas em nosso mundo que têm maiores problemas de mim, que eu tenho, então, que eu tenho que gastar um pouco extra de esforço em colocar minhas roupas, então, o que? O momento em que eu comecei a usar minhas pés, minhas pés, minhas pés, minhas pés, foi o mesmo momento em que eu cessaria de ter uma disabilidade. Nos Estados Unidos, teria havido milhares de bebés vítimas da talidomida como Alvin Law, se não fossem as ações de uma mulher. A doutora Frances Kelsey, uma médica e farmacologista nascida no Canadá, tinha acabado de entrar para a FDA quando recebeu o pedido para introduzir a talidomida no mercado americano. O pedido vinha da Richardson Merrill, uma das mais antigas farmacêuticas americanas, conhecida há anos pelo seu produto mais vendido, os repassados para a tosse Vicks. Merrill pôde a pressão. Eles contaram a FDA 50 vezes, foram atrás de volta para as suas superiores, eles falaram sobre ela em escrita, eles afetaram as procedências libeles, eles pôs e pôs e pôs e pôs e pôs, e ela era resoluta. Ela era inúmeramente dupla. Eu sei que todos somos mais indebidos à doutora Kelsey, a relação, a esperança que todos nós temos para os nossos filhos. Em agosto de 1962, o presidente John F. Kennedy atribuiu a maior honra civil que um americano pode receber à doutora Frances Kelsey. So Kelsey really saved the United States from a German-style flutamide epidemic. I come home from the playground one day. My mom says, honey, good news, you're going to get arms, dear. I mean, you just remember a day like that, right? I thought we were going shopping, you know? Arms or us? I don't know. But I was very confused. They had hooks, and they were made of metal and plastic and wood. I mean, and I couldn't take off my shoes. I wasn't allowed to use my feet. Can you imagine how weird that was? So this became an interesting life. Half of my life was being Alvin Law, the kid with no arms. The other half of my life was this terrible victim of thalidomide. I lost my sense of who I was, right? Stick these arms on me. I'm not Alvin Law anymore. Alvin Law doesn't have any arms, artificial or not. And why would I need them? I mean, there was no good reason, not one good reason. to use them. And for years I told them, hey, these aren't doing me any good. And it was like, shut up. That was how blunt it was. We know what we're doing. You don't. A maioria das vítimas da thalidomida não usa membros artificiais. Mas Ellen Croning é uma exceção. Ela usa pernas artificiais todos os dias para se movimentar. I was born with both legs missing from the knees down. According to my mother, I did adapt to the legs pretty quickly. If you have, you know, artificial legs, a lot of things go wrong. You've got to go around conducting your life, and yet, you know, you've got a skin infection and you've got to put your leg on. What are you going to do? Me? I put the leg on and I go. That's not always the best thing to do. But, um... Em março de 1967, o dono e oito executivos da Grunental, a farmacêutica alemã, foram acusados de negligência criminosa, danos físicos premeditados e homicídio involuntário. Entre os réus estava Heinrich Mukter, um médico nazi que fez fortuna ao inventar a thalidomida. Outro executivo de topo da Grunental era Otto Ambrus, um criminoso de guerra nazi conhecido como o farmacêutico do diabo. Ambrus foi condenado por crimes de guerra que cometeu em Auschwitz e cumpriu uma pena de prisão de quatro anos. Mas depois da guerra, o farmacêutico não teve falta de entidades patronais, incluindo a do-chemical J. Peter Grace e a unidade de químicos do exército americanos, antes de se tornar presidente da direção da Grunental em 1971. O homem que contratou criminosos de guerra, nazis como Ambrus e Mukter, era o dono da Grunental, Hermann Wirtz. Wirtz era membro de um partido nazi local na sua vila natal, antes da Segunda Guerra Mundial, um serviço que foi muito bem recompensado por Adolf Hitler. Josef Neuberger foi o advogado pessoal do dono da Grunental, Hermann Wirtz. Mas em dezembro de 1966, demiteu-se repentinamente e tornou-se ministro da Justiça da província, onde o julgamento se ia realizar. Fora do julgamento, um acordo secreto era planeado entre o dono da Grunental e o governo provincial. O acordo secreto só seria revelado quando o julgamento foi interrompido de forma dramática, após dois anos e meio. Em troca de retirar todas as acusações graves contra o seu dono e executivos, a empresa aceitava pagar pensões vitalícias às vítimas, que andavam entre os 30 e 140 dólares por mês, assim como pequenas quantias pagas numa só vez. Mas para receberem o dinheiro, as vítimas tinham de aceitar não lançar mais processos contra a Grunental. Enquanto o Canadá celebrava ruidosamente o seu centésimo aniversário em 1967, as famílias vítimas da Thalidomida sofriam em silêncio. Alguns pais tinham cometido suicídio, outros tinham se tornado alcoólicos e alguns estavam a ter problemas psiquiátricos graves. As crianças vítimas de Thalidomida estavam agora em idade escolar, mas havia uma questão que era colocada às autoridades médicas e educacionais. Que tipo de escola deviam frequentar? Alguns peritos recomendavam escolas para deficientes, enquanto outros aconselhavam o sistema de educação padrão. Em Yorkton, os pais de Alvin Law tinham encontrado dificuldades na escola local, quando tentaram inscrevê-lo. A escola diz que não tem armas, ele não pode ir a esta escola. Não temos uma coisa como uma integração. A escola acabou por aceitar Alvin, mas pouco depois ele teve a reação que os seus professores esperavam e temiam. Em Inglaterra, 197 famílias com crianças vítimas de Thalidomida estavam a processar a Distillers, a empresa britânica que tinha distribuído o medicamento. A Distillers fez uma oferta de compensação ridiculamente baixa e avisou que o dinheiro só seria pago se os pais assinassem um acordo vitalício. Cinco famílias recusaram a oferta. Eram lideradas por David Mason, um vendedor de arte londrino abastado e pai de Luiz. A oposição bem conhecida do seu pai às compensações criou problemas para Luiz na instituição onde recebia cuidados. Luiz escapou à hostilidade das suas colegas quando o seu pai a levou para participar em eventos de publicidade para a sua campanha. A campanha de David Mason conseguiu aumentar em seis vezes a oferta original que a farmacêutica fez aos pais. Eu pagava um preço pesado, pessoalmente, mas se eu não tivesse pagado esse preço, os Thalidomidas não teriam teriam a compensação quando eles teriam a compensação. Então, eu acho que foi worth it. Ao contrário de Luiz Mason, que raramente viu a sua mãe durante a sua infância, Jan Schulte-Hillen formou uma ligação próxima com a sua mãe desde o nascimento. O seu apoio e encorajamento incondicionais foram cruciais quando escolheu a sua carreira. Ela nunca perdeu a esperança. Ela disse que tudo o que você quer conseguir na sua vida, você vai conseguir. Eu não tenho absolutamente nada de dúvida. Jan Schulte-Hillen é agora médico de urgências na Suíça. Eu não considero minha condição como um grande problema. Eu não sou um Thalidomida em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu sou um homem, eu tento ser um bom médico, eu tento ser um bom homem, eu sou um pai, eu sou um amador, e eu tenho pequenas mãos. E é isso. E se as pessoas têm problemas aceitando mim, ou têm problemas de interagir com mim, porque eu tenho pequenas mãos, é esse problema, não é meu. Alvin Law viu-se sob o olhar do público quando se tornou o porta-voz de crianças deficientes da sua província. Ao longo dos anos, Alvin iria aparecer em eventos de angariação de fundos em todo o país. Eu acho que eu posso. Eu não sou melhor do que outras pessoas. Porque eu não sou um homem, não sou um homem. É o que as pessoas ficam errado, certo? Eles olham ao Alvin Law e pensam, Deus, é incrível como ele pode fazer coisas com os seus braços. Bom, eu acho que se você olhar para os seus braços, é incrível. Mas esses são meus braços. Essas são minhas também. E eu estou fazendo isso para sempre. Essas são não tremendas feitas. Essas são as coisas que eu tenho. Então, quando eu pego uma copa e pego uma bebida, você sabe? E aí, você sabe que eu tenho que ser um homem. Eu não pensava que eu ia ir no dates. Eu não sabia o que ia acontecer. E não é assim que aconteceu. Eu tive uma grande jornada de high school. Eu tinha muita divertida. Eu tinha muita amigos. Eu tinha muito divertido. Se você é como eu e meus amigos, você viajar e você procurar para pôles e você iria skinny-dipping. E isso é o que fizemos para o entretenimento. Eu nunca tive problemas com as mulheres. Eu sempre conseguia ter muito bonitas, bonitas, inteligentes, mas eu não conseguia ter o estúpido, blando. E eu queria ter o estúpido, blando para um um dia de noite. Mas isso eu nunca consegui. Ela estava usando roupas e eu não percebi. Eu encontrei minha esposa agora quando ela era 16. e talvez você o chamasse de falta de oportunidade, mas eu ainda estou com ela. Ela era blanda e não estúpida. Para a maioria das vítimas da Thalidomida, pegar no volante um carro era o caminho para a independência e para a liberdade. Louise Maison estava determinada a conduzir, apesar da enorme dificuldade que tinha de sentar atrás do volante e apertar o cinto de segurança. Onde estávamos a conduzir, There was no difference. It came so natural because I've been driving electric wheelchairs for most of my life and getting in a car was just a bigger wheelchair really. My parents, they were the most practical people I think I've ever met in my entire life. So when it came to learning how to drive that was just practical. That way you can get around on your own. You don't have to depend on people to take care of you. You don't have to worry about taking a bus or using a cab and it was really just about trying to figure it out. Anyway, I just love driving. It's one of my favorite things in the world to do. Most people don't consider the power of my mind. My mind is a very powerful tool and it interjects all kinds of things into my system so that my feet are literally my hands. So when it comes to driving I take it really seriously. I have high expectations. Why can't I? I can drive with one foot on the wheel. What is people's excuse? They've got both hands and their feet. And yet they drive like shit. This doesn't make any sense to me. In Germany, Nico von Glasow soon knew he would have to choose a future occupation that would not require the use of his arms. So I think I started with five or six I think with five or six I started to make some super eight films, photos to make. I realized quite soon I never will be a conductor or a painter or a dancer. I can't sing. So I became a director. Because I'm, you know, I can't do anything else. Para alcançar o seu sonho, Nico frequentou escolas de cinema prestigiadas e foi aprendiz do lendário diretor alemão Rainer Werner Fassbinder antes de produzir várias longas metragens de sucesso. Mas havia um trabalho que ele queria realmente realizar um filme importante sobre a Thalidomida. a F documentary filmmaker who gets not paid, yeah? And that's so typical. You know, you give the disabled guy the side job, yeah? And then I went home and my wife said, what's the matter? And I told her they want me to do a film about Thalidomide. And what do I know about Thalidomide? Yeah? And she looked at me and said, Nico, it's time to look the devil in this asshole. Hey, I don't know what your lives are like. Sometimes life can really be rough on people. I understand that. I get it. I've been in real life. Alvin Law é um orador motivacional que influenciou plateias na América do Norte e na Austrália com a sua mensagem de esperança, especialmente para os mais de 2 milhões de jovens que já o ouviram falar. Speaking is the best thing that I could have ever decided to do. You're helping kids and they need to have somebody come in and tell them that it's gonna be okay. But I get such tremendous joy out of doing it. There is nothing in my life that makes me happier than speaking to kids. Nothing. And the next time you're ready to give up or quit or pack it in? Well, if it helps even a little bit. Remember the goofy looking guy that played the drums with his feet. But remember the words I live by every day. There's no such word as can't. Alvin viaja mais de 160 mil km por ano sozinho, mas após 30 anos na estrada o seu corpo começa a ficar desgastado. It takes its toll, you know, carrying that stuff around. I mean, you know, my body may not last as long as normal bodies do because of what I'm putting it through. I mean, as much as I make this look easy, I'm still putting my body through a lot of stuff. Just the pain in my back from carrying my luggage and scar tissue in my shoulder from carrying a briefcase for 35 years. And, you know, there's not really a shoulder here. so what I'm carrying it with, I shouldn't be doing this. I should have like a Sherpa or something. Hey, how does a guy without arms function on the road all by himself? I carry my own luggage with straps. I check into hotels all on my own. I rent cars. All right, my keys. There you go. Thank you, boss. Right on my toes. Thank you. Now, why do I rent cars? It's just how I prefer to function. I don't do cabs because strangely they don't stop when you go... I'm still tromping around, going to airports, checking into hotels, eating bad food, driving everywhere in the middle of nowhere, getting involved in blizzards and swearing at my wife for putting me out yet in another life and death situation and not thinking I'm getting paid enough. See what I mean? I can get on a rant. But at the end of the day, she also says this line. This is a wonderful line. Honey, if you're tired of traveling, I'm sure there's a cubicle with your name written on it in a windowless office somewhere in the middle of nowhere for a mundane job that you'd hate in five minutes. And then it goes away. Na Alemanha, Nico von Glasow tinha superado a sua aversão de sempre às vítimas da Thalidomida ao decidir fazer um documentário em que ele e onze outros iriam posar nus para um calendário. First, I went to a disability school. And from that moment on, I wanted to have nothing to do with Thalidomidas anymore. And then, because I made this film Nobody's Perfect, I was kind of forced to meet them again. And I hated to make this film. I didn't want to look at myself. It changed the movement of Thalidomidas completely. Because the first time, not lawyers, not someone else, not doctors were fighting for us. Really big time, we were fighting. I think for me, for us as Thalidomidas, but also for the public, something changed. The energy changed. Nico von Glasow, a radiofilm for Nobody's Perfect. Em 2008, Nico recebeu o equivalente alemão a um Oscar por seu documentário sobre a Thalidomida. But I still didn't get the money. Na universidade, Aileen Cronin apaixonou-se por Andy, um estudante finalista de Economia. I was in love, very definitely, at first sight. Although, I already had a boyfriend. You know, I immediately was drawn to her, you know, her vivaciousness and intelligence and her wit. We moved in together and we got pregnant very quickly. Um, very quickly. I was wracked with worry all my life about having a child because I didn't know for sure that my mother had taken Thalidomide. I was kind of panicked. Um, it started to settle in. Oh my God, I'm gonna have a baby. I don't even know if I can have a baby. Um, I don't know if the baby's gonna have legs or not have legs or something else. But also, literally, I did not know how I was gonna carry a baby in my body. And so, um, they did the ultrasound. The ultrasound technician zoomed in right away, found foot. One foot. Blew it up. Took a picture and wrote foot. And then other foot, hands, fingers. And I was crying. And all the interns started clapping. We knew that she would be okay. Anya and Eileen are best friends. It's not hard to understand why Anya took up to be a ballet dancer because that's something her mother wanted to be when she was very young. Oh, you are so beautiful, Anya. Quando a sua primeira mulher, Sandy, ficou grávida, Alvin Law ficou preocupado com o que o futuro lhes reservava. When I saw him come out of there with two arms and two hands and five little fingers on each hand, I didn't care what brand he was at all. I didn't care if it was a she or a he or a he, it didn't matter. I mean, it was just the most tremendous feeling. It was my son. You wanna do it again? Yeah. Okay, here we go. Can you throw it back? I worried a lot about how I was gonna play ball with him. And I was gonna maybe, how could I teach him to know how to golf and teach him to play frisbee and teach him to throw. You know, I mean, all those things that you want to have a kid of yours do. You don't have to have arms to be a father. You don't need arms to love him. You don't need arms to be there. You don't need arms to listen. You don't need arms to be a father at all. Unfortunately, too many fathers that have arms don't realize that. Never forget that. And that's true. You just have to be there for him. He's over there far across the lake. What's he doing? That surprised me. The tears. I don't know. I'm not sad. I'm just... Wow. He's big now. He was little then. Yeah. Boy, I miss that little boy sometimes, but that's not how life works, right? He's a normal, regular person. He's got the same regular personality. There's nothing really wrong about it. And you just have to know him. You can't just judge him by the way he looks. What he brings and what he gives is much more so than anything arms could bring. You know, he gives great, you know, fatherly advice and he's a great role model. He's a great person. Well, it's going well then. And that's all he can ask. Louise Mason era mãe solteira há 10 anos quando recebeu um postal de Natal de um velho namorado. I'd heard that Louise hadn't been very well and sent her a Christmas card and come down and said hello. And I think the spark reignited is the best way to describe it. He kissed me goodbye and butterflies were... I was sort of floating on a cloud. And he told his wife that he was leaving. She helped him pack the car. And then he moved down here. We've been together since. And that was it. The little martyrs have an understanding with each other. It's really weird, you know. Louise can nod at something and you guys wouldn't know what she's on about. But I know straight away what she's pointing at, you know. Just a nod of the head or a mannerism. You pick up, you know. The little martyrs, you just pick up on each other. It's as if we've got a sixth sense, you know. It's really, really fascinating how we communicate here with each other without even talking. So, you know, we... And I think we... I think we were made for each other, to be honest. Yeah. And I remember thinking, 28 years old, divorced. Got a kid, losing my hair, gaining a gut, have no arms, what a package. And then, I got to thinking, you know, I've got to change this. That conference was the first time I heard him speak. And it actually, believe it or not, sounds corny. But it was a life-changing event for me. I was in the process of considering making a final decision about a rather unhappy marriage. I thought, yeah, he's right. Life is too short. I have to make decisions for myself. I mean, anybody that sees her for the first time can't miss that smile and just absolutely melt. And I melted. I have friends who tell me that I smiled more the day of my wedding than they've ever seen me smile in my entire life. And it was permanently glued there for days. That was the beginning of the joy. It ended in that ring going on that finger. And it's still there today. Ah, you can't even describe it. It's like all these years of angst and frustration just melted away in five minutes. You still love him? I do. It's kind of, he's kind of gross on you. You know, life is never... She's passed her best before date, so she's got no choice. She's got to stick with me now. There's no option. Yeah, we didn't. Yeah, I don't stop trafficking her. No, you know, we've had our ups and our downs. And we've had some highs and some lows just like anybody else. But it just keeps getting better. And I know it sounds cliche, but it's getting easier and better and more fun. There's a lot of credit that I get for doing this. But I didn't just do this. You know, I had my parents first. I had my teachers second. And then I had her. And those three elements of my life have been given, they've really been what has supplied the fuel for what drives me. In Australia, a Grunenthal e a Diageo, a company britannica comprou a distillers, eram co-arguidas num processo de vários milhões de dólares, centrado no caso de Lynette Rowe. Melbourne woman Lynette Rowe is suing the drugs manufacturer, Grunenthal. The company wanted the case heard in Germany, where it's never successfully been sued. But the Victorian Supreme Court today dismissed that application. This was an application by the company that made thalidomide the worst drug in the history of medicine, to have an armless, legless woman who has no money and doesn't speak German, if she wishes to have her day in court, have to move to Germany for the next five years. So we had Diageo and Grunenthal as our defendants. Grunenthal have this never give in, never admit a thing, never concede, fight to the bitter end attitude. Distillers or Diageo took a much more compassionate, sensible, we'd say, approach, which was once convinced of the strength of the claim, they settled with Lyn. Grunenthal didn't pay a cent. We had to get up and face each day and every day and cope with the incredible damage that Grunenthal did to Lyn and our family. The settlement amount was a multi-billion dollar sum. It was a sum sufficient to provide Lyn with first class care for the rest of her life. It really has dramatically transformed the Rose lives. A Grunenthal recusou pagar um cêntimo do acordo de vários milhões de dólares, mas dois meses depois realizou uma conferência de imprensa para pedir desculpa às vítimas pela primeira vez em cinquenta anos. They apologized for some bullshit that they didn't reach out to us or some fuck, yeah? They never apologized for the suffering they caused. And they didn't pay for their wrong. There was no apology. Apology comes from the heart, yeah? Their apology came from their lawyers. We ask them, Inik, to see our long language loss as the sign of the stummen frustration that has caused their fate at us. Our family couldn't have gone into silent shock. We had to get up and face each day and every day and cope with the incredible damage that the Grunenthal dropped to Lyn and our family. Grunenthal is still a privately owned company. The Wurtz family owns it today just as it did in 1960. It does not have shareholders demanding returns. The Wurtz family's personal fortune has been variously estimated at between two and three billion euros. It would not drive that family into penury or bankruptcy or poverty to loosen the purse strings and behave in a more generous fashion towards survivors. I do not only want the money, I want the revenge. I want the revenge. You know, they killed five thousand children. Yeah? They made another five thousand children's life miserable. They made the life of ten thousand parents awful. Yeah? They are responsible. And they should pay for it. The Grunenthal already doesn't fabrica Thalidomida and continues to neg any compensation to the victims of Thalidomida that are found outside of Germany. None of the survivors felt that she received a plea of forgiveness. The Grunenthal refused to be interviewed for this documentary. The medicine of Thalidomida original has been easy and affordable and continues to be produced and distributed by various pharmaceuticals and governments to treat the Thalidomida. Unfortunately, it is mainly used in countries that many times don't apply regulations and rigorous regulations. As a result, they continue to grow babies victims of Thalidomida. Tragically, for the disaster of Thalidomida, there seems to be no limits. And the Amém. Amém. Amém.